Salve, salve minha galerinha! E aí, vocês estão bem, meus queridos? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Algumas pessoas perguntando lá no Instagram, e se você não me segue, né? Segue a gente, as redes sociais estão na descrição. Lembrando também que a gente vai criar o nosso grupo lá do Telegram, pra que você fique mais pertinho da gente. E claro, se você mora aqui no estado, né? Se você é de Alagoas, se você tá aqui em região, na verdade, também. Quer fazer parte do grupo ou em qualquer outro lugar do Brasil, pra gente trocar informação. E sempre que a gente for dar aquele rolê, cara, vou postar lá no grupo. Quem quiser ir, manda mensagem pra gente, a gente marca certinho. E a gente vai viajar aí por esse Brasilzão, por essa Alagoas, né? No início, claro. A gente vai começar aqui por Alagoas, e depois a gente vê o que é que faz, né? Eu tenho um projeto aí, eu já falei com um parceiro meu, o Leandro Dantas. Tenho um projeto, cara, que é meu. Chamei ele pra participar também. Que eu quero, galera, viajar por todas as cidades aqui de Maceió e Alagoas. Porque, cara, não tem... A gente que tem o sonho de conhecer o Brasil, né? Todo, de fora a fora. A gente primeiro precisa conhecer o nosso estado. E o nosso estado, eu posso ser sincero com vocês. Cara, aqui é muito massa. Aqui é muito massa. Maceió é massa em todos os sentidos, galera. Em todos os sentidos. A gente tem praias aqui que já foram eleitas as praias mais bonitas do Brasil, entendeu? A gente tem lugares aqui incríveis, cara. Incríveis mesmo. Pontos turísticos que, cara, dispensa todo e qualquer comentário, entendeu? Todo e qualquer comentário. Lugares paradisíacos que você viaja, que, tipo... A vontade, tipo, é da hora não passar nunca, entendeu? A vontade é da hora não passar nunca. Porque são lugares que... Dispensa, né, galera? Todo e qualquer comentário. Então, a gente precisa... Se a gente quer conhecer o Brasil, a gente precisa conhecer o nosso estado primeiro pra depois a gente sair viajando, né? E eu tenho esse projeto. Eu tenho essa vontade. Eu sempre gostei, sabe, galera? Sempre curti essa parada de... Pô, velho, de viajar, de conhecer outros lugares. Porque, cara, a gente tem uma vida só. Entendeu? Uma vida só. A passagem da gente já tá comprada. A gente não sabe o dia nem a hora, né? A gente espera, a gente quer e torce, né? Pra que seja o mais tarde possível. Não é verdade? Então, tipo assim... Se a gente tem apenas uma vida, a passagem já tá comprada. Só que a gente não sabe nem o dia e nem a hora. A gente precisa aproveitar o máximo possível pra falar assim... Pô, cara, eu... Chego na velhice e eu vou falar assim... Pô, cara, realmente eu vivi, né? E outra coisa também, galera... A gente tá chegando aí, fim de ano. Fim de ano. A galera feriado quer viajar pra... Familiares e tal. Galera, no trânsito, você que tem moto, você que tem carro... Você que assiste esse canal aqui, meu amigo... Vai com calma. Vai com segurança. Viaja tranquilo. Vai na sua. Não precisa você tá... Você tá desesperado a respeito de viagens. Pegar o seu carro, pegar a sua moto e sair por aí. Porque, ó... Tipo, peguei o corredor, né, galera? Mas aqui, cara, eu já saio do corredor. Entendeu? Por quê? O trânsito aqui, ele já segue. Então, aqui a gente só vai seguindo mesmo. Entendeu? Então, o corredor... Eu só pego o corredor quando eu vejo que tá parado. Mas quando eu vejo que já deu linha aqui pra acontecer... Cara, eu meto aqui, ó... Eu vou aqui na baixa. Pra onde eu vou, eu chego hoje. Entendeu? Tô no meu horário. Não tô atrasado. Então, não tem pressa. Não tem o porquê da pressa. Né? Não tem o porquê da pressa. Então, tipo, você vai aqui na sua, ó... Tranquilão. Não tem precisão de você tá pra lá, tá pra cá. E corta um, corta dois. Entendeu? Não precisa disso. Então, vai com calma, cara. Fim de ano. Tá aí. Vai curtir com a sua família. Fica em paz. Fica tranquilo. Pra que nada... Nenhum acidente que seja, né? Seja ele o mais simples, né? Que possa acontecer. Não aconteça com você. Então, vai tranquilo. A gente vai aqui na baixa. Passando pela Praça do Centenário, né, galera? Uma praça histórica aqui. Também de Marcial Alagoas. Vamos indo. Vamos indo. Que calorzão, hein, tropa? Outra coisa que eu queria falar com vocês, né, galera? Nossa. Não sei como é que tá aí na sua cidade. Não sei... Se tá chovendo. Se tá fazendo sol. Hoje aqui foi que amanheceu, né? Madrugada choveu pra caramba. Deu até uma esfriada legal. Um friozinho na madruga. Mais tropa. Falar pra vocês, viu, velho? Nossa Senhora, viu? Calor de rachar, cara. Aqui tá fazendo 40 graus na sombra. Entendeu? Na sombra quarentinha. No sol, meu Deus do céu. Nem se fala. Sensação térmica de milhões aqui. Tá demais. Mas o Nordeste, né, já tem essa peculiaridade, né, galera? De ser lugar quente, né? Porque aqui, em específico aqui em Maceió mesmo, a gente não tem, cara, essa de inverno. A gente tem ali uns dias de chuva e do nada solzão. Entendeu? Do nada solzão. É tão tal que inverno e verão as prédios daqui são lotadas. Sem exceção, viu, galera? Lotadas. Sem exceção. Então, cara, Maceió é isso, né? Maceió tem disso. E, claro, né? E outras regiões do Nordeste também, né, galera? Tem lugar aí que não chove, já faz mal cota já. Mas, hoje deu aquela chuvadinha. Hoje deu aquela garoada. E, né, acabou que dando aquela esfriada legal. Então, a gente vai, né, galera? Aproveitando também. Passar desse cara aqui, que ele não deu seta de nada ali. Ninguém sabe se tá no celular, né? Porque o celular tem tomado conta da vida das pessoas. E as pessoas têm ficado cada vez mais refém das redes sociais. E a gente tem que estar atento, né? Máximo de atenção possível, né? Essa parte aqui é sempre complicada, cara. Quando fecha assim, fica congestionado aqui. E a gente também não tem visão pra passar pra outro lado ali. Então, a gente fica meio que naquele, né, galera? De butuca, né? Se vai, se não vai. Se vem, se não vem. Então, a gente vai na cautela, vai na calma. E, como eu falei no início, né, tropa? Sem pressa. Aproveitar, né? Quando eu tô gravando esses motovlog aqui, cara. Eu fico prestando atenção aqui se a câmera tá gravando, né? Peguei esse costume. Sempre tô olhando ali se tá o nomezinho vermelho da tela gravando. Se... E atenta ao trânsito, né, galera? Porque não é fácil, né? A gente tá aqui, prestando atenção em uma coisa, prestando atenção em outra. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado possível, né? Tô evitando aquele outro lugar ali. Tô indo às vezes, ok? Tô indo às vezes. Mas, tipo assim, quando começou esses feriados prolongados aí, né? Que tava acontecendo. O que é que aconteceu? Galera, tava tendo muito acidente. Então, eu falei assim, meu amigo. Quer saber de uma? Eu vou mudar a rota. Então, eu comecei a mudar um pouco a rota, né? Porque nunca é demais, né? Cuidado. Nunca é demais. E, claro, né? A gente vai aprendendo aí novos caminhos. Porque... Eu tô aprendendo agora aqui a capital. Que eu já tenho 13 anos morando aqui. Como vocês já viram falar em outros vídeos, né? Eu sou natural da cidade de Murici, Alagoas. Eu sou na da mata aqui, de Alagoas. E, cara, aqui eu conheço, né? Porque como eu trabalhava aqui nessa parte baixa. Então, eu pegava... Trabalhava todos os dias. Eu pegava busão. Então, isso aqui eu conheço muito, né? Conheço muito. Agora, claro, eu conheço de busão, né? Pra o cara dirigir já é outra parada, né, galera? Então, você tem que tá ligado a muita coisa, né? Tem que tá ligado nesses buracos aí que aparecem do nada, né? Do nada o buraco ali. Então, a gente precisa tá ligado sempre. Atenção sempre. E a gente já tá passando aqui Jaraguá. Que é outro bairro também histórico. De Maceió, Alagoas. E tá passando por mudanças, né, galera? Tá acontecendo algumas mudanças aqui nessa parte aqui. O pessoal tá querendo abrir mais ali também a outra parte lá. Então, essa parte aqui também o pessoal vai começar a olhar, né? Dá uma... Dá uma melhorada, né, galera? Dá um up aí. E vai ser massa, galera. Passa por aqui também porque a praia, né, aqui... Pajunçara, Ponta Verde, Jatiuca, Cruz das Almas... Está passando por mudanças, né, tropa? Está acontecendo as mudanças aí pra... Como é que eu posso falar? A ornamentação, né, de Natal. Ficar top aí, cara. Todo ano o pessoal dá aquela mudada, dá aquele up. E a praia fica, cara, a orla, né? Na verdade. Fica naquele pique. Então, a gente... Vai ser bom aí pro vídeo. Pra vocês terem uma base aí. Como é que tá a orla, né? Embaixo. Tá show, né, galera? Espetáculo, né? Espetáculo. Virando aqui agora, tropa. Quem não é, né? Que tá achando esse vídeo de fora... Você já vai no início, né? Tem uma placa bem grande aqui. Mostrando que é o início... Da praia de Pajunçara. Olha ela lá. Vocês estão vendo aí, ó. Passar aqui bem... No cantinho de fininho, ó. Mostrando aí pra vocês. E aqui, tropa, a gente vai na maciota, entendeu? Aqui... Velocidade aqui é 50 km. Não precisa a gente estar naquela pressa. Tem que estar atento, porque aqui é o seguinte, né? Turista ou pedestre pisou na faixa. A gente tem que parar. Não tem outra. Entendeu? Então a gente vai aqui, ó. De cantinho, como quem não quer nada. Querendo tudo. Filmando. Pra pegar aí a melhor imagem aí pra você. Da orla de Maceió, Alagoas. Início da praia de Pajunçara. A galera ali fazendo o seu treino. Aqui tem muito isso, né, galera? Também. Só que pela parte da manhã, cara. É lotado, 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 lotado. A galera fazendo aquele teste de Cooper, né? Pra ficar com o Cooper feito, né, galera? Então... A galera tá sempre aqui fazendo aquela caminhada, aquela corrida de leve, né? Aqui é a praça multi-eventos. Também aqui tem muitos shows. Acontece muitos shows. Muitas festividades. Espaço aí pra você brincar com o seu baby aí, seu filho. Vim aqui também. Tem muitos atrativos, né? Pelo dia nem tanto, né? Pelo dia nem tanto. Mas a noite aqui tem muito atrativo. Muita coisa boa. Bicicletas pra alugar e etc. Logo aqui à frente, mais um pouco. O pavilhão do artesanato, né, galera? Algum lugar aí que você consegue... Como é que eu vou falar? Comprar o seu artesanato de lembrança, né, tropa? Então tem muita coisa bacana aqui, muita coisa boa pra você aí levar de lembrança da capital Maceió, Alagoas, né? Caribe Brasileiro, né? Batizada como Caribe Brasileiro. Aqui, galera, ó. Vocês estão vendo lá em vermelho o pavilhão do artesanato, né? Aqui, ó. Você está saindo aí no vídeo. É o pavilhão do artesanato. Pra você levar aquela lembrança de Maceió, né? Sempre tá marcado aí. Ficar marcado aí na lembrança. E aqui tem uma peculiaridade, né, galera? De muita gente que vem visitar aqui, cara, e acaba ficando aqui, né, pra morar. Porque aqui é espetáculo, cara. Não tem o que falar, não. Essa capital aqui tem algumas coisas pra melhorar em tudo e em qualquer capital, né, galera? Que é uma lamentação de Natal, o pessoal já tá. Eu vou tentar, né, no final de semana, acho que domingo, né, domingo, à noite, eu vou tentar dar um rolê aqui pra vocês, pra vocês verem aqui como é que fica à noite, cara. Mas se bem que não tá pronto ainda, viu, galera? Se bem que não tá pronto ainda. Tem algumas coisas pra ser feita, né? Logo mais à frente, ali no Antigo Alagoinha, né, que hoje é o Marcos dos Corais. Também tem uma árvore lá enorme que, à noite, fica... é um espetáculo à parte também. Então, cara, essa orla aqui, falar pra você... É... Sem comentários, né, galera? Sem comentários. É isso aí, galera. Ó, ali na frente, tropa, tá vendo? Ó, tá fechado. Eu acredito que é por conta da árvore lá na frente, cara. Nossa, não acredito que a gente vai ter que passar por isso. Embaçou, hein, galera? Se eu soubesse que aqui tava fechado, ó... Não viria por aqui, tropa. Mano, ó, já tá fazendo um retorno ali. Ninguém sabe se dá pra passar, se não dá. O que é que vai acontecer, o que é que não vai. Vamos de cantinho aqui, né, galera? Como quem não quer nada, vamos ver o que é que vai dar, o que é que não vai dar. A gente vai ter que entrar ali... Ih, rapaz, tem que dar um balão da beleza, viu, galera? Então é isso, tropa. Eu vou tá encerrando por aqui esse videozão. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é o combustível desse canal, galera. Se você deixa o like aí, você acaba aqui ajudando demais aqui esse canal, certo? Então não esquece de deixar o seu like, ajuda a gente aí, compartilha. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. Se você é daqui da capital, de onde é que você tá assistindo nossos conteúdos. Então não esquece de fazer isso, né, galera? Deixar o seu like aí pra contribuir, vamos dizer assim, com o nosso trabalho. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E eu fui! E aí 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 E aí